Como é que é a malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio The Rise of the Tomb Raider E deixamos mesmo aqui na destruição deste portão no episódio passado E vamos já continuar aqui na Frozen City Para a última parte, espero eu Já tivemos de usar vários trebuchetes Deixem-me só ver o que é que falta Falta aqui a Relic Mas também falta... Onde? Falta-nos destruir três estátuas Temos de estar atentos agora A prosseguir Já está ali uma, não é? Estarei enganado Oh, isto é uma ponte Ok, acho que estou com o feeling que vamos deixar as estátuas para trás, sinceramente Mas também me lembro Não estou a ver onde é que elas podem estar A menos que seja aqui neste sitio E agora temos combate Oh, shit Oh, shit Oh, shit Olha, matei-me Ok, eu queria pensar o que estava com o Poison na mão Mas parece que não Ok, eu estou a ver estes gajos aqui aproximarem de mim Ok, está feito Oh, ima-oh my god, bro Oh, for real A sério Ok, este gajos está aqui não sei fazer o que Mandar a granada Vai ser agora Que eu vou ficar sem cogumelos para a primeira vez Ok, está feito? Nice Onde é que tu vais? Teste de explorar ainda, primeiro Olha a Trinity Explodeu com isto tudo, não acredito Oh, isto é perigoso Lara, a Trinity está se rompendo Não podemos Iaia, mas eu não vou já para aí Tenho de destruir estátuas Não sei Será que, após já não vai ter aqui mais E falhei aqui, duas, três estátuas aliás É, vamos ter de viver com isso Para já Não é, pode ser que eu as encontre por aí Ok, só estou a verificar se não tem aqui mais nada E não parece ser o caso Mas tenho aqui esta corda Não sei para que é que serve Este wire Deve ser para não desviarmos dos gajos, I guess Oh, and I'm bug Ok I'm free again Tem aqui salvadores, não tinha visto Mas não é necessário, I guess Oh, tenho aqui uma campfire Citadel Vamos ver se ela tem alguma coisa a dizer Guess not, mas nós temos quatro skill points, damn Já temos aqui todos no brawler Aparece aqui um ponto de exclamação Mas não sei a que é que se refere Vamos pôr agora o master of the land Double shot Triple shot E true shot I guess E depois só falta então o survival E aqui nos upgrades temos no bow Mas não é nos bows que a gente quer usar E no shotgun Vou usar a tactical Ok Acho que é melhor usar a tactical Vamos dar aqui este upgrade que dá para dar Só porque sim Acho que não chegam um ao outro Mas assim já chegam Já corre, o relic está lá em cima Ok E agora para o lado Exatamente E cá está a relic A última que falta Uma tarefa de árvore Com carvalhos delicados Algo inusual sobre o patrão Não sei o que é que ela quer que eu vejo É uma mapa Ela mostra um caminho através das montanhas de Katesh Hum, poderia ter usado isso antes Já dá um jeito Sinceramente Ok Eu continuo sem ver a estátuas I guess Que podemos desistir desse sonho Ok Isto não parece ser a coisa mais segura a fazer Quando estão aqui tipo A cair coisas Isto, será que isto é uma estátua Olha, se for foi destruída E aí E aí E aí E aí E aí Aero Climbing, I know. Uau, hello! Eu prefiro fazer manualmente. Acho que estas aqui não se ligam. Vamos tentar. Ok. Tinha razão, ainda bem que fuja aquela aero ali. Ok, checkpoint. Vai acontecer qualquer coisa, talvez. Podem mandar aqui para o portão. Um toirinho. Mas que? Onde é que está a vir estes toiros? Não estou a perceber. A Trinity não estava atacada pelo bar? Não. Será que vai acabar aqui a climbing session? Session? Acho que não. Não. E eu aqui uma campfire à toa. Vamos ver se ela agora tem alguma coisa a dizer. Não. 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 As pedras estão todas a cair, bro. WTF! O que é que eu acho que a Lara, eu acho que a interação a Lara, não cai. Só depois dela já sair de lá, como podem ver. Não se preocupe, não é necessário. Aqueles gajos estão a subir ou estão ali bugados? É suposto eles estarem a subir. Estes dois gajos aqui estão completamente bugados, incrível. Não, eles estão mortos agora. Olha ali outro bugado, ali. Oh, aquele ali não está bugado. Aqueles também estão bugados ali em cima, oh my god. A EP para o lado. Oi. Aquilo é um gajo da tiranetia ali. Vamos chegar mais rápido que o Jones. O que aconteceu? 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 O que eu podia ter feito ali? A pessoa quer ir embora. Para subir para ali. Mas não, é para subir ainda mais. Go Lara, go Oh my god How is this even possible, bro? Bye, bro You're resistant, bro Ana Lara, go down! Sofia, where are you? I see you, Lara We'll do whatever we can to support you from here Thank you Sofia We'll see what we can get Oh, these guys are from Trinity Coitados Estes morrem mesmo I got an angle Do you? That means I have an angle too What the fuck? Oh my god Back me up She's empty, take her down Give me cover of fire Ok, this was strange, but the animation proteges me That guy is alive, ok Watch out Cover me Estes guys Estes guys Estão todos muito a frio Que hoje é só armadura Só roupa a ceia deles Ok, let's go, let's go, let's go Só cogumelos aqui Olha, dá pra fazer aqui coisas com isto Ops Ops Lara, you have to get to cover We're about to fire and you're out in the open That's fine Oh god Ai, morreram todos Quase todos They all die? Já notou bem mais ninguém Será que morreu tudo? Parece que temos de cortar aqui qualquer coisa Não, desapareceu o que eu estava a ver Isto é uma granada, ô nina Oh my god Ricochetes do carajo Oh! Porquê que eu estava ali e eu saltei? I'm dead Ah, não percebi nada Que aconteceu Mas devia ter dado vida depois daquilo Ok, simples e eficaz Let's go, é assim que eu gosto Uma granadita Mete, mete a ninguém Easy Oh, shit Oh, mais Oh, eu também tinha mandado uma granada para ali de Sofia Quero ser melhor que eu Mas não consigo Quero ser melhor que eu Mas não consigo Ok Ok Good loot, good loot Mais uma campfire Point of no return Ok Bem pessoal, acho que vamos terminar aqui o vídeo Mas vinha falta 10 minutinhos Por isso o que eu vou fazer pessoal Para aproveitar esta campfire E vou apanhar as coisas todas que faltam Olha, está aqui uma das estátuas Estamos aqui no primeiro gate Exatamente Tá E as próximas tem de ir para o rooftop E as próximas tem de ir para o rooftop Est 53 EAS Estão aqui Essa é a pressa Às vezes Fl鹽 As não As Iguals Sedgah Ok pessoal, está aqui outra E estamos aqui nos telhados Que é basicamente Passar esta zona aqui toda através dos trebuchetes Que vim aqui ter Não sei como é que não vi esta estátua aqui mesmo à minha frente Mas cá está ela E a outra Acho que está do outro lado Já estou a ver Está ali daquele lado Cá está ela Ok pessoal, eu infelizmente não estava a contar que chegássemos ali ao final do game Pois é só mais aquela secção e termina E... Por isso eu neste momento não tenho mais tempo nem para terminar o game nem para colecionar as coisas Por isso este vai ficar assim um bocadinho mais curto No próximo episódio Vamos fazer um episódio extra Exatamente o próximo ano só vai sair... Só vai sair dois vídeos de Tomb Raider vai sair um vídeo extra e o vídeo final E depois iniciará uma nova... Uma nova série Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Espero que não se importem Seja assim um bocadinho mais bocadinho E... Até logo Tchau 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 Tchau